Olá meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Desafio... Colorindo com três cores... Mini, desenho mini! Super mini! É isso? Pode mostrar? Antes de mostrar os desenhos e começar de vez esse vídeo, que tal... O pessoal, deixa o seu like! Deixa, vai, deixa de sincronizar mesmo! Se inscrever aqui no canal! Ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui no canal! Isso mesmo! E bora lá! Produção! Solta a vinheta! Oi? Oi? Mentira, gente! Tô cheiroso! Luluca! Oi! Vamos agora mostrar os desenhos que a gente vai pintar hoje? Sim, mas mami, vamos ver primeiro qual que a gente vai pintar! Então vai, mostra aí o seu! Um, dois! Mas nós não vamos mostrar todos então? Não! Vamos deixar tudo na surpresa? É! Beleza então! Um, dois, três e... Uh! Esse aqui é o desenho que a gente vai pintar! Gente, é igual né? Das duas! É! Ela ou mãe louca! É! E gente, nós compramos umas vendas novas! Uhul! E a minha é de bicórnio! E a minha é de panda! A pandinha rosa é minha! É minha! Eu que escolhi! Eu que posso começar? Não! Jóquem... Pô! Uau! Eu começo! Pode ir? Pode ir? Pode! Uma só, tá Lu? Tá! Vou escolher essa aqui! Posso? Nossa! Tô vendo tudo rosa! Tipo, eu tô vendo uma coisa rosa só! Uma parede! Uma! Posso? Posso pegar outra? Duas! Vou escolher essa aqui! Peguei! Ah, não mostrei né gente? Essa aqui que eu escolhi! Posso, Lu? Pode ir! Três! Três, três e... Uhul! Uhul! Você foi muito bem, Luluca! Cadê meus olhos? Cadê meus olhos? Olha as minhas! Eu não vou ter muita cor aqui, mas eu vou inventar, gente! Vou ser criativa aqui! Vai! Tchau, Lu! Tchau! Não, tchau! Até já! Por que tchau? Não, vamos conversando né? Melhor! Muito melhor! É, melhor! Os bobits! Os bobits da mãe louca! Será? Será! Eita! Ui, a asa da Luluca, gente! Tira esse braço pra lá! Não dá! Pode ficar, tá? Obrigada! De nada, Lu! Ah, gente! Tá ficando bonitinha? Não! E a minha, gente? A minha tá ficando bonitinha! Eu acho, né? Eu acho! Só acho! Ó, ó, ó! Vamos ver pintando! Tô acabando, Lu! Já, mami? Vê se fica mais devagar! Já tô acabando! Olha o sapatinho dela! É aquele que tem um furiquinho na ponta! Furiquinho? É! Pipitú! 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 I want to 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 pipitú! Gente, eu vou dormir um pouco agora! Porque, como vocês podem ver, eu já acabei de pintar e a Luluca ainda tá começando! Até porque você dormiu um pouco, né? Então tem que dormir! É! Vou dormir aqui! Tchau, Lu! Tchau! Acorda, mulher! Oi! Fala pra mim, gente! Vocês conhecem alguém que fala mais do que a Luluca? Me conta, por favor! Não! Me conta, né? É! Conta pra gente! Nos conta! Porque todo mundo aqui de casa lê os comentários, né? É, Lu! Eu já dormi, já acordei, já dormi de novo! Acabei! Êêêêê! Aleluia! 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 Chega! 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 Luluca, tá pronta pra revelar sua super arte? Tô! Sua obra de arte? Não é uma obra de arte, mas... Vamos! Vai! Um, dois, três e já! E a minha dobrou! Mulher! Eu descobri o que tu tá fazendo! Tu deixou cair no chão! Tu é muito louca! Porque a minha mãe ficou todo em tom meio avermelhado, né? É! Aranjo, amarelo, né, Lu? Mami, a minha mãe ficou parecendo uma camponesa, não sei, mas uma camponesa diferenciada, daí parece que ela tá com olheira, parece que é zumbi! É isso que eu ia falar! Sabe o que eu achei da sua? Hã? A sua! Me parece a mãe louca, mas meio noiva cadáver, sabe? Quem vai votar, Luluca? Quem vai escolher qual o melhor LOL? Qual o melhor desenho? Qual a melhor pintura? São vocês! Então vamos lá, gente! Número um! Tia Sally... Ou... Luluca! Luluca! Puruca! Uhul! Não influenciem-se com o que a gente tá dizendo! Votem em mim! Estamos lutando para um mundo melhor! Então vote no desenho da Luluca! Se você votar no desenho da Luluca, nós vamos lutar para um mundo melhor, para que ele melhore! Pode voltar! Agora a gente vai pintar um... Unicórnio! 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 Eu sou o primeiro dessa vez! Eu vou tirar a primeira canetinha! Isso! Vou tirar rosa, verde, água e amarelo! Tirei! Rosa! Rosa! Verde e água! Hã? Ai! E amarelo! Pronto! Posso olhar? Pode! Espera aí! Vamos lá! Um, dois, três e... Já! Ai! Agora a casca tirei! Que sorte, Luluca! É muita sorte, né, mami? Ah! Pelo menos eu tirei o verde, né? Eu consegui tirar essas cores! Eu estou muito feliz, mami! Mas isso é sorte demais, né? Estou achando que tem alguma coisa errada aí! Não tem nada! Não! Vamos parar aqui! Pode voltar aí que eu quero ver o que aconteceu aqui! Ah, Luluca! Coisa feia, hein? Pode fazer isso, Luluca? Não, gente! Não pode fazer isso que eu fiz! É só uma brincadeira, né? Roubar não é legal! E se eu tirar uma cor que não combina muito com unicórnio, não tem problema nenhum! A gente vai usar a criatividade, né? É, porque é só diversão! Uma, Luluca! Só uma! Ai! Pera aí que eu não vou levar! Tá doidinha, né? Pega a terceira! Peguei! Pode? Fiquei surda! Você bem que podia me emprestar esse azul, né? Não! Ai! Ô, gente! Sabe as figurinhas do álbum da Copa? Esses desenhos que a gente tem aqui é mais ou menos do mesmo tamanho... De uma figurinha, né, Lu? De uma figurinha, é! Lu, já acabei! Vou dormir! Tá! Tchau! Tchau! Gente, não parece cor de uniforme? Olhem aqui o meu desenho! Venham! Não parece cor de uniforme? Daqueles colégios americanos? Preparada? 1, 2, 3 e... Já! Pera aí! Deixa eu focar aqui nos nossos unicórnios! Aê, Luluca! Você viu o detalhe que eu fiz? Eu vi! Eu adorei o seu arco-íris! Mas essas nuvens ficaram meio esquisitas! E aí, Lu? Hora de... Voltar! Número 2! Tia Selly! Eu! Ô, Luluca! Ô, Luluca! Mami, eu vejo seu desenho e lembro de alface, sabia? É? Parece um alface? Não sei! Bora pro próximo, gente! Lu, e qual é o desenho? Vamos mostrar? Vamos mostrar em 1, 2, 3 e... Vroom! Ai, essa linda Lauzinha! Olha que fofa, Lu! Ela tem tiana de gatinho! Cadê? Peraí! Peraí! Peguei! Peguei! Opa! Já? Uhum! Duas! Ai, peguei! Três! Um, dois, três e... Já! Mas de novo essa cor, gente! De novo essas duas! Não pode ser! Pelo menos você pegou o vermelho! É! Peguei o azul riqueza! É! Pelo menos uma cor muito boa! Tô quase acabando, Lu! Oxi! Sou rápida de desenho! Acabei! Ah! Acabou! Até que enfim, Luluca! Não, mas nesse eu fui um pouquinho mais rápida! Um pouco mais! Um! 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 Dois! Três! E... Vai! Ai, meu braço não tá comprido! Peraí! Vamos fazer focar! Aê! Bora mostra! E aí, gente! Quem ganhou? Eu! Gente! Quem ganhou? E por último, mas não menos... Mas o mais importante! Você acha o mais importante? Eu acho! Por que, Luluca? Porque é o nosso livro! Uhul! É! Na verdade não é o livro! É a capa do livro! É a capa do livro! Para colorir! Para colorir! Luluca! Oi! Desculpa! Vou ganhar! Eu vou! Posso começar? Acho que sou eu dessa vez! Uhum! Minha primeira cor! Uhum! Eu tô vendo estrelinha! Sério, Lulu! Eu tô vendo corações! Pode pegar, Lulu! Já peguei a minha! Ué! Mas não tem nada! Como assim? Não tem nada! Aonde? Dentro do pote! Então vai pintar sem cor! Uma! Eu já peguei a minha! Tá bom! Duas! Destruí! Errei! Pronto! Cadê? Cadê? Eu só ia a outra! Tem que pegar a outra! Quantas você já tem? Três! Mãe, vou puxar pelo chifre! Tá! Um, dois, três e já! Uhul! Uhul! Não é tipo... É! Ah, tá bom gente! Eu tô feliz! Vai! Então me concentrar aqui, tá Luluca? Tá! Também vou! Muito difícil, gente! É tudo muito pequenino! Você conseguiu pintar as letrinhas, mami, do sonhar? Não! Acabou, Lu? Não! Não usei nem o rosa ainda, mami! Você já usou? Eu não tenho rosa! Me dei mal! Quim! 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 É um rosa muito lindo, mami! É né, Lu? Eu queria pegar este rosa! Eu também! Daí eu queria pegar o azul! Ah! Vai ficar fofo, meu! E o seu? Também, Lu! Tá bem parecido com o original? Tá! Vai ficar incrível! Acabei, gente! Todos os meus mini-desenhos já estão pintados! É agora! A hora da verdade! O que é essa cara, Luluca? Ah! Eles já vão ver! Tá bom! Três! Dois! Um! Já! Gente! Olha que magnífico! Eu pensei até o fundo! Olha! Olha isso! Olha! Tá parecido, né, Lu? Tá muito parecido! Vamos pôr do lado de um original pra ver! É! É! Tá bem parecido! Tá parecido! Vai! Tá parecido! Parabéns, Luluca! Agora o seu! Escure o papá! Três! Dois! Um! Dois! Ah! Luluca roxa! Qualquer semelhança é mera coincidência! Ô, Lu! Pó, pó! De nada, Luluca, pai! Pó, pó! Hã? Pó, pó, pó! Pó, pó, pó! Hã? Pó, pó, pó! Pó, pó, pó! Pó, pó! Hã? 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 E aí, Luluca? Quem ganhou esse desafio? Eu? Eu? Eu! Tô! Mas não importa quem ganhou, né?! O que vai ser que a gente se divertiu... Muuuuito! Isso mesmo! E a gente espera que vocês também tenham se divertido muito! E a gente também espera que vocês tenham gostado desse vídeo! Isso mesmo. E se você gostou, já deixe seu like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative os sininhos da notificação. Quando ele ficar assim, nessa cor cinza, significa que você já ativou o sininho. Isso mesmo, gente. E assim você vai receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Isso aí. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Alegria todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Yuppie.